Bicho Bão Bicho Bão, Bicho Bão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é bom, quatro, cinco é muito mais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é bom Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ei, Bicho Bão, Bicho Bão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, Bicho Bão, Bicho Bão é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Mamãe, eu estou gostando da entregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa, é roupa lavada Nem com pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Me disseram que ela pode estar com outro Nunca os confrentos pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Ali a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Vou ser ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez de moronar Bobe ou a gente pimba 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 É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba Sempre foi tão controlado Sempre foi tão controlado Apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado Ando tão desanimado E faltando no serviço Eu estou desconfiado Que tomei Que tomei café coado Preparado Com o feitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobe ou a gente pimba 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 Robe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Caboviou, a gente pimba Alô moçada, estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou cabogo impertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um pau de parada dura Que só anda em noite escura, é osso duro de roer E agora minha gente abre ala Vou fazer chuva de bala, minha cruz já vai morrer Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe, eu diga em contra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Amamos Profundamente Porque tornamos tão inteligentes os corações Se nossos corpos se apaixonaram perdidamente Nos ofendemos, depois sofremos Inutilmente Nossa constante desunião E terminou em separação É a maldita incompreensão dos casais Quando chegou a vez da verdade Mostrar a pura realidade Infelizmente já era tarde demais Porque tudo entre nós já estava morto O verde da nossa esperança Já não tem mais dor Aquela casa onde nós moramos Ouvindo os sonhos que nós dois sonhamos Tornou-se apenas realidade de dor Porque o nosso ciúme maldito Foi destruir um sonho tão bonito Quando matou o nosso bendito amor Foi destruir um sonho tão bonito Aquela casa onde nós moramos Os lindos sonhos que nós dois sonhamos Tornou-se apenas realidade de dor Porque o nosso ciúme maldito Foi destruir um sonho tão bonito Quando matou o nosso bendito amor 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 A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Reclarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Eu vou sair de uma vez no seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante E eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se dizem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sirvo como amante Não lhe quero como amiga Eu vou sair de uma vez no seu caminho Somente amigos para mim Somente amigos para mim não é o bastante E eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se dizem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sirvo como amante Não lhe quero como amiga Vamos festejar Santos Reis, minha gente Vamos lá, Mangabinha Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu o sinal O menino Deus nasceu Pra nos livrar de todo o mal Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Pra visitar o Deus venino Que veio pra nos salvar Pra visitar o Deus venino Que veio pra nos salvar São José e a Virgem Maria Celebraram com amor A chegada do menino Nosso mestre salvador Deus te salve casa santa Onde é sua morada Também salve o cálice vento E a hóstia consagrada Também salve o cálice vento E a hóstia consagrada Os três reis santificados Hoje são os nossos guias Eles foram abençoados Pelo Filho de Maria Salve os nossos três reis santos Um exemplo de amor Salve o nosso Deus venino O Filho do Criador Salve o nosso Deus venino O Filho do Criador Ao beijar sua bandeira Venho lhe pedir com fé Aos reis santos e o menino Jesus de Nazaré Muita paz e alegria Muita paz e alegria E nunca deixe nos faltar Alimento em nossa mesa E saúde em nosso lar Alimento em nossa mesa E saúde em nosso lar Muita paz e alegria Plato Muita paz e alegria Estamos chegando agora Não podemos demorar Amigos pedimos licença a você Vamos cantar O trio das multidões O povo para a atura Que está no traço do povo Com Deus na frente ninguém segura Sai de palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus vales espantam O parada dura está no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam E um zamponejo quem canta É o trio para a atura Uma longa trajetória Discos de ouro e de platina Esse nome é um maleta Afundado por uma angadinha O trio das multidões O povo para a atura Que está no traço do povo Com Deus na frente ninguém segura Bate palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus vales espantam O parada dura está no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam E um zamponejo quem canta É o trio para a atura Uma longa trajetória Discos de ouro e de platina Esse nome é um maleta Afundado por uma angadinha O trio das multidões O povo para a atura Que está no traço do povo Com Deus na frente ninguém segura Bate palma, sai do chão Vamos cantar Quem canta seus vales espantam O parada dura está no ar Bate palma, sai do chão Ninguém segura São duas vozes que cantam E um zamponejo quem canta É o trio para a atura Música Tô de namoro com uma moça solterona, a bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, eu já tenho mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Alguém viu ela por aí, ninguém tô precisando encontrar Meu bem, em toda festa que eu vou, eu fico olhando, estou sempre procurando por aí o meu amor Fui pra Bahia, terra de todos os santos, maravilha de encanto, eu cheguei em Salvador Eu mato grosso, eu saí de Cuiabá, fui pra banda do Pará, procurar minha paixão Fui pra Manaus, carimbó, bumbá, meu pai, se é pra lá que ela foi Ninguém deu informação, alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Meu bem Alô, motoristas de todo Brasil, aqui vai o abraço do trio Parada Dura Tô no volante, no trecho, sou estradeiro, eu sou um caminhoneiro, minha cara está dizendo Cortando estrada do Rio Grande ao Grande Rio, seja com calor ou frio, pontão, chuva ou sereno No para-choque escrevi provão azul, vou pro norte, vou pro sul, sem ter dia pra voltar Quando a saudade no meu peito não se aquieta, minha canção predmeta, já tem me feito chorar As andorinhas voltaram, e eu também voltei Vou dar no velho ninho, que um dia que deixei É sempre assim, de norte a sul, cortando estrada do meu trovão azul Não tenha piedade, pode ir embora Ficarei aqui Descompre sentido é chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desfavor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada um e tempo que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa de não me amar E não gostar de mim Esta é a lei Sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho chorando A mágoa da desilusão Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada um e tempo que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Preto velho, preto velho Preto velho, preto velho No tempo do cativeiro Iam morrendo aos poucos Oh meu Deus, como sofreram Lutando de sol a sol De janeiro a janeiro Para servir seus senhores Trabalhando em resisteiro Dá-nos atenção, meus velhos Não nos deixe aqui sozinhos Vem nos dar a proteção E abrir nossos caminhos Preto velho Preto velho é um nome Que devemos respeitar É um símbolo de pureza Que só aprendeu a amar Hoje está lá nas alturas Servindo ao Criador Um exemplo para o mundo Um exemplo para o mundo De humildade e amor Dá-nos atenção, meus velhos Não nos deixe aqui sozinhos Vem nos dar a proteção E abrir nossos caminhos Salve a força desses negros Quem espera sempre alcança Com o coração machucado Não perdeu a esperança Com suas mãos Com suas mãos calejadas E os seus corpos marcados Salve a princesa Isabel Que libertou os escravos Dá-nos atenção, meus velhos Dá-nos atenção, meus velhos Não nos deixe aqui sozinhos Vem nos dar a proteção E abrir nossos caminhos Com suas mãos calejadas Com suas mãos calejadas E as mãos calejadas Vai nos adenção meus velhos, não nos deixa aqui sozinhos Vem nos dar a proteção e abrir nossos caminhos Vem nos dar a proteção A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais Poemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra O som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, moate falada, lugar de má fama Com as portas abertas durante a noite entra quem quiser Porém nessa noite sem que eu esperasse entrou uma dama Fiquei abismado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem conto naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova cama Do som de cristal A casa noturna Moate falada, lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Durante a noite entra quem quiser Porém nessa noite sem que eu esperasse entrou uma dama Fiquei abismado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nessa noite E nessa noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem conto naquele local Que fazem conto naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova cama Do som de cristal A mais nova cama A mais nova cama E hoje em diante Vou lhe prometer Que jamais Que jamais na vida vou lhe procurar Pois não adianta implorar Amor A quem nesse mundo nunca soube amar Enquanto você Enquanto você pra mim é uma deusa A quem tanto amo Tão apaixonado Sei que pra você Eu sou simplesmente Um pobre coitado Muito insistente Que você jamais Desejou a seu lado Perdoe Perdoe por favor A minha insistência Eu não desejava Ter agido assim Mas meu coração É mesmo sem juízo Escolhe Pessoas erradas Pra mim Não se preocupe Amor da minha vida Seu apaixonado Segue outro caminho E pra disfarçar A dor que me consome Os bares da vida Vou gritar Seu nome E afogar as mágoas Em taças de vinho Eu dou Por favor A minha insistência Eu não desejava Ter agido assim Mas meu coração É mesmo sem juízo Escolhe Pessoas erradas Pra mim Não se preocupe Amor da minha vida Seu apaixonado Segue outro caminho E pra disfarçar A dor que me consome Os bares da vida Vou gritar Seu nome E afogar as mágoas Em taças de vinho Eu quero Eu quero Eu quero Que risque meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que estétrico e quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi O meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Eu quero Que risque meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar O meu coração amanhecerá Apeixonado Apeixonado Procurando o seu amor Mas não sei o que aconteceu Eu não te acho Aonde que você Está meu amor Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar Eu posso enlouquecer Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar O meu coração amanheceu Apeixonado Procurando o seu amor Procurando o seu amor Mas não sei o que aconteceu Eu não te acho Aonde que você Está meu amor Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar Eu posso enlouquecer Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar O meu coração amanheceu Procurando encontrar você Mas não sabe onde se meteu Diga pra ele O que o meu coração vai fazer Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar Eu posso enlouquecer Vem me ver Preciso te encontrar Se você não voltar Quando você foi embora A mais triste hora Que eu já passei Em meus olhos O branco surgiu Só não caiu Eu me segurei O óculos escuro Que eu usava Me enganava Mas não me enganou Sorriso estampado Da boca pra fora O meu coração Quase parou na hora Virando a esquina O mundo desabou Jorei com certeza A minha tristeza E o meu desengano Afinal Um grande amor De muitos anos Aquele dia De triste segundo Fiquei chorando Ela saiu andando Ainda olhou pra trás Fiquei sozinho Aí nunca mais Eu consegui ser feliz Neste mundo Mesmo distante Seu nome eu chamei Pro mundo eu gritei Não sei o que fazer Agora Me amava tanto E sem mais nem menos Me deixou sofrendo Estou numa piora Falei sozinho Pra mim perguntei Aonde eu errei Que mal que fiz pra Deus Eu sinto E sinto o resto Que alguém Jogo fora A minha vida Ela levou Embora Junto com ela Foi os sonhos Meio Dormo Tristonho E se às vezes Sonho Com outra Mulher Parece até Que o coração Não quer Sempre me acorda Eu não sei Porque Em seu lugar Não consigo Sonhar Uma outra Me beijando Pois até Mesmo Quando estou Sonhando Meu grande amor Eu só amo Você Conheci em Figueiópolis Oeste do nosso estado Além de grande empresário Diretor E respeitar Fala Aqui Com grande Indústria Do leite Derivado Escutando Ele fez a fama Lá Irmoto Hoje é prefeito Dona Vera Primeira Dama Eleito Eleito Em 2004 Vive Nova Experiência Do 100% Dos votos Só 5 É da concorrência Lá Na chácara Dois irmãos É a sua residência Um pedacinho Do céu Eleitor Tinha o chapéu Prefeito De competência Figueiópolis No Oeste Saiu Do esquecimento Orgulho Do Mato Grosso Palco De grandes eventos É Fã De moda De viola De futebol Me rodeio Com talento E humildade No campo Ou na cidade Lá Irmota Não faz feio Na aprovação popular Ele é régua Que no país E aquele 5% Conformados Hoje diz Vai ser eleito De novo É o povo Que pede Bis Na Câmara Municipal O apoio É total E a cidade Está feliz Junto com esposa e filhos Ele está sempre presente Nos encontros religiosos Seja católico ou crente É É Na virada Do ano Melhor festa Da região Figueiro Com risar de choro A população encontrou Lazer E descontração É Emerson Um dos seus filhos Com treze anos Surpreende Já tem Troca de rodeio Ele comanda Compreende Oh Alce Seu outro filho Que a fé do pai salvou No berço Desacordado Lair Pediu Ajoelhado E o milagre Desmandou Céu Céu Pai Amantino Mota E a Mãe Maria de Lourdes Orgulhão Fível Que tem E as suas Atitudes Pai Mota E família Desculpem Fiz o que pude Para escrever Esses versos Por vocês A Deus Eu peço Muita paz Muita saúde Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Me faz chorar Sentir a emoção Seu amor É um passarinho Meu amor É o seu semelhão O teu amor Me faz sentir também Me faz querer Me ver junto contigo Seu amor É o meu mal E eu sou o teu abrigo E o amor é o meu sol E me faz sentir tão bem E o amor também Me faz amar Me faz sonhar Viver essa emoção É mais que paixão Que eu sinto na pele É mais que dancura Que os meus olhos veem O tanto que eu amo Te quero e desejo Que ninguém pode compreender Você é meu doce E a minha verdade É a minha paixão E o corpo me bate É uma saudade gostosa Que vai e o outro dia Me faz lembrar Da sua saudade E o amor é o meu sol Que me faz sentir tão bem Que me faz sentir tão bem Teu amor também Teu amor também Me faz amar Me faz sonhar Viver essa emoção É mais que paixão Que eu sinto na pele É mais que ter tudo Que os meus olhos veem O tanto que eu te quero e desejo E ele pode compreender Você é meu doce E a minha verdade É a minha paixão E o corpo me bate É uma saudade gostosa Que vai e o outro dia Que faz lembrar Da sua saudade É mais que paixão Que eu sinto na pele É mais que ter tudo Meus olhos veem O tanto que eu te quero e desejo Ninguém pode compreender Você é meu doce E a minha verdade É a minha paixão E o corpo me bate É uma saudade gostosa Que vai e o outro dia Me faz lembrar Da sua saudade Me faz lembrar Seu amor foi embora Juro nunca mais voltar Não precisa quebrar tudo Nem é preciso chorar Na hora do desespero É ruim de raciocinar Se a solidão desmarca Sai na captura e traca Dois amores pro lugar Se a tristeza te rodeia Sapateia e manda embora Cante um verso e bata a palma Busque alegria pra alma E muita calma nessa hora Se o seu salário tá curto Patrão não quer aumentar Não precisa ficar bravo Tem outro emprego a arrumar Trabalhe com mais vontade Que o patrão vai enxergar Se ele fizer vista grossa Aí sim você engrossa E manda ele passear Se a tristeza te rodeia Sapateia e manda embora Cante um verso e bata a palma Busque alegria pra alma E muita calma nessa hora Negociou com o nocego Ele não quer te pagar Não precisa ir na justiça Não precisa ir na justiça Nem jagunço contratar Converse de homem pra homem Que o trem pode se ajeitar Se insiste na canseira Pegue um taco de aroeira E põe um bagre pra secar Se a tristeza te rodeia Sapateia e manda embora Cante um verso e bata a palma Busque alegria pra alma E muita calma nessa hora É assim lá no meu rancho Quando começa a clarear Quem quiser ir conhecer Vai lá um dia passear Quem vai lá no meu recanto Sente vontade de ficar Tenho poços bem servados Pros meus amigos pescar Tenho espingada da boa Pros que gostam de caçar Por isso estou convidando Por isso estou convidando Vai lá um dia passear Tenho lá uma boa viola Para quem souber tocar Tenho redes na varanda Que é pra gente descansar Quem se criou no interior Vai de tudo recordar Aceita esse meu convite Vai lá um dia passear Vai lá ver que coisa linda O sol na serra brotar O cantar dos passarinhos É que vem nos despertar É um pequeno paraíso Onde a paz foi pra ficar Quem quiser tranquilidade Vai lá um dia passear Em forno no meio do ano Encontra o pomar rotar Tem frutas de qualidades Docinhas como melado Tem garapa e rapadura Leite bom pra se tomar Meu recanto é dos amigos Vai lá um dia passear Então rolê na avenida Nisso pintou uma gata, cheia de encanto e beleza, dirigindo um carro prata Ela me ultrapassava e no freio segurava, eu ultrapassava ela e por ela eu esperava E nesse vai e não vai, o meu carro emparelhava, e no toque da cozinha a gente se conversava Fique comigo, ela aceitou, então pare o carro, ela estacionou Eu entrei no carro dela, e ali fizemos amor, foi naqueles, e foi nesse Morena linda e cheirosa, pós-pós igual nunca vi, ela ganhou no Eu ganhei no bim-bim-bim-bim, o som da sua cozinha nunca mais eu esqueci Fui caça e caçador, por um momento seu homem Ela não deu endereço, nem tomou pro telefone Na saída da cidade, deu certo, aí entrou na pista Do trevo eu fiquei olhando, até que sumiu de vista Se você estiver me ouvindo, saiba que aquele sou eu Não esqueça aquela noite do amor que você me deu Fique comigo, ela aceitou, então pare o carro, ela estacionou Eu entrei no carro dela, e ali fizemos amor, e foi nesse Foi naqueles, me senti um beija-flor, beijando a flor da maçã Eu ganhei, ela ganhou, fizemos amor no carro debaixo de um flamboyão Eu tive um amor, amor tão bonito, aqueles que matam, com sabor de saudade Eu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só Hoje a noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se eles concordam com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que eles não vão aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Feiticeira 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 Essa mulher que por ela gameu Feiticeira 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 Eu não posso negar Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque na sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria